Caros professores do SEATA, coordenadores, monitores, alunos, ex-alunos, colegas, amigos, quero apresentar para vocês como usar pontos SHU antigos, na verdade eu queria falar apenas sobre tonificar rim, entretanto o exemplo de tonificar rim vai servir para todos os outros pontos SHU antigos, uma dúvida que costuma surgir entre os acupunturistas não chineses é em relação a palavra SHU, vocês vão encontrar SHU dorsal, SHU antigos ou SHU arroio. Na verdade a palavra SHU vem da transliteração dos sontas para as chinesas para alfabetos ocidentais segundo o Pinyin de 1958 adotado pelo governo comunista chinês. É o padrão internacional. Embora todos estejam escritos como SHU, as palavras chinesas originais são diferentes e as pronúncias também, então um pode ser SHU, outro é SHU e outro SHU, outro é SHU. São palavras diferentes. Mas como todas as palavras da transliteração, SHU, isso é na representação fonética com o alfabeto, ficavam com as letras SHU, então para diferenciar, colocaram SHU dorsal corresponde aos pontos de assentimento. O nome SHU antigos indica o conjunto de todos os pontos energéticos das extremidades, que sejam pontos de cinco elementos, pontos fonte, pontos luo, pontos xi. Existe também o nome SHU arroio, que é o terceiro ponto a partir da extremidade de cada meridiano. Então no caso de medianos Yang, temos aqui o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, que é ponto madeira, são os pontos SHU arroios. E para medianos Yin, temos o primeiro ponto, que é madeira, segundo é fogo, terceiro, é o ponto SHU arroio, que é terra e que tem também a função de ponto fonte. Como tonificar Yin? Desde o início da minha carreira de acupunturista e terapias alternativas, eu venho falando que a medicina, tradição chinesa, é muito fácil. É apenas Yin e 5 elementos. No caso, madeira, fogo, terra, metal e água. O rim está no movimento água. Eu dou uma importância tão grande para 5 elementos que fiz até este pôster. É o único pôster de acupuntura do mundo que apareceu numa novela da Rede Globo. Mulheres apaixonadas. O conceito de Yin, da medicina chinesa, é diferente do órgão Yin da medicina ocidental. Os chineses denominam de SHEN. Veja bem, é muito importante a entonação. SHEN é rim. SHEN é espírito ou mente. A transliteração para língua ocidental com base em alfabetos, baseado no Pinyin de 1958 do governo chinês, é assim que se escreve SHEN, 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 SHEN. Veja bem, embora a escrita seja igual aqui, conforme a entonação, corresponde a palavras diferentes. E claro, com escritas diferentes. Aqui estão os sinônimos possíveis da energia do Yin. Em geral, chama de yuan qi. Quer dizer, energia fonte. Ou então, energia do céu anterior. Isto significa antes do nascimento. Sendo pré-natal, então corresponde a medicina ocidental as palavras genética cromossomos DNA. Também é conhecida como energia ancestral, como energia do Yin. Isto é, shen qi. Ou então, essência do Yin. shen qi. Se usar a palavra qi sozinha, significa essência. Pode ser essência do Yin, ou essência dos alimentos. Ou essência de algum livro. Ou de alguma história. Então, se encontrar esta palavra Yin, também pode significar energia do Yin. Como o Yin é o órgão mais profundo e o mais importante da medição chinesa, sendo profundo, então corresponde ao mais Yin dos órgãos. E a sua energia também é mais Yin em relação às energias superficiais como Wei qi. Quer dizer, energia defensiva que circula na pele. Então, se encontrar este termo shen yin, quer dizer, Yin do Yin, também significa a mesma coisa que a energia do Yin. As pessoas fazem muitas confusões com as transliterações e com as traduções das palavras chinesas, Tentando fazer a adaptação para a medicina ocidental. O movimento água, que engropa rim e bexiga, comanda todas estas funções. Sejam, ossos, ouvido, ou medo, ou movimento descendente, infiltrativo, armazenamento, frio, escura, sabor salgado e muitos outros itens mais. Em cima da tabela dos cinco elementos, você acrescentando mais algumas funções, Vocês vão ter todas as possibilidades para o movimento água, isto é, do Yin. O Yin comanda o Yin, que é a energia ancestral, o DNA e a genética, responsável pelo sexo, pela reprodução. A energia ancestral, o Yin, sendo o DNA, gera o sistema nervoso, o sangue, Yin e Yang, os cinco órgãos, as vísceras, todos os tecidos, todos os meridianos. Enfim, a água é a origem da vida. Além disso, o Yin comanda a coluna vertebral, a região lombar principalmente, Porque a lombar carrega boa parte do peso do corpo, isto é, o tronco, a cabeça, os membros superiores. E o Yin também comanda a força dos membros inferiores, tonozeiros, joelhos. O Yin também comanda funcionamentos esfíncteres inferiores, isto é, vaginais, uretrais, anais. Então, com o envelhecimento, as pessoas ficam fracas sexualmente, o sistema nervoso degenera, a coluna fica fraca, as pernas também. E os esfíncteres passam a ficar incontinentes, e os órgãos sexuais funcionando mal. Eu preciso chamar a hometown da Sao Time, a casa do corpo. Foi. 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 Foi.